São 11 horas e 35 minutos, estamos de volta e olha só gente, a espera acabou. Agora você vai conseguir estudar, vem para Anhanguera, a gente faz dar certo. Com a educação à distância da Anhanguera, você conquista um diploma igual ao presencial e ainda tem flexibilidade para estudar quando e onde você quiser. São mais de 20 opções de cursos com qualidade reconhecida pelo MEC e professores experientes que preparam você para o mercado de trabalho. Essa é a sua grande chance. Estude em uma faculdade que valoriza sua dedicação e dá o apoio que você precisa para realizar seus sonhos. Na Anhanguera, você sabe que pode contar com mensalidades acessíveis. Os cursos de graduação à distância com mensalidades a partir de R$ 149. Essa é a primeira mensalidade, são apenas R$ 59. Olha só que preço show. A hora de estudar é agora. Prova dia 16 de julho. Escreva-se já vestibulares.br ou ligue para Anhanguera, 2121-2000. Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de invasão, vamos falar de notícias de Parintins. A gente vai trazer agora o destaque de lá de Parintins com o Tadeu de Souza. A Polícia Civil realizou hoje pela manhã o reconhecimento de toda a área do loteamento Pascoal Alágio, que foi invadida por mais de 2 mil pessoas. E olha, a gente acompanhou na época a invasão, vou comentar depois. Vou primeiro deixar o Tadeu trazer aqui. Mas tinha gente que estava dizendo assim, eu quero o meu direito à terra. Eu tenho o direito de invadir. Tem não, está errado. O Tadeu de Souza vai trazer para a gente agora aqui na tela. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Na manhã desta quarta-feira, duas guarnições da Polícia Militar realizaram no bairro, ou melhor, no loteamento Pascoal Alágio, na zona oeste da cidade de Parintins, uma operação de reconhecimento. É que a Justiça determinou a reintegração da área aos verdadeiros proprietários, a família Esteves e a Polícia Militar fez hoje um procedimento, além de conversar com as famílias que lá estão, mais de 2 mil pessoas estão ocupando esta área da cidade de Parintins. Invadiram esta área aqui no bairro Pascoal Alágio, que fica bem ao lado do loteamento. A reportagem está na tela do agora. O movimento começou cedo no quartel da Polícia Militar, no bairro de São José Operários, na zona oeste da cidade. O comandante da operação foi o tenente Ricardo Viana. A Polícia Militar foi no loteamento Pascoal Alágio, também na zona oeste da cidade, fazer um reconhecimento para cumprir na próxima segunda-feira, dia 18, o mandado de reintegração de posse. A área toda pertence à família Esteves. Hoje nós viemos fazer o reconhecimento, por fotos aéreas, via drone, para fazer um estudo, para vermos a possibilidade e o impacto, o menor impacto da reintegração de posse via a Polícia Militar. Então nós fizemos o reconhecimento aqui, vamos enviar essas fotos para Manaus, para o Centro Integrado de Comando e Controle. E lá eles vão tomar as providências e, de acordo com o laudo deles, vão enviar para a gente de novo, para a gente proceder à reintegração. Essas pessoas aqui já foram notificadas e já fico ciente que, o mais breve possível, nós vamos fazer a reintegração de posse. Do estúdio da TV Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. A melhor forma de causar o menor impacto é que as pessoas saiam pacificamente, sem precisar da força policial. Essa é a melhor forma. A gente relembra aqui em Manaus o caso da Comunidade das Luzes. Eu mesma conheci pessoas que compraram terrenos da Comunidade das Luzes por R$ 5 mil. Gastaram colocando o seu casebre, muitos deles já tinham até negócios, mercadinhos ali na Comunidade das Luzes, e o que foi que aconteceu? Todo mundo teve que sair. Quando esse lugar aqui foi invadido, Tadeu de Souza trouxe para a gente as informações do dia em que ele foi invadido, muita gente estava ali dizendo que a gente só quer um pedacinho de terra, um lugar para morar. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer um pedacinho de terra. Todo mundo quer ter um lugar próprio para morar. Mas não é tirando as coisas dos outros que a gente vai conseguir isso. A AIA tem dono, minha gente. Dono, tão dono, que o juiz da localidade, que já tem ordem judicial, já inclusive concedeu a propriedade e deu o direito de posse, de reintegração da posse no lugar. E para isso tem que ter documento, porque nenhum juiz vai conceder reintegração de posse sem a documentação garantindo a propriedade, comprovando a propriedade e o registro do imóvel. Aí vem duas mil pessoas que a gente vê ali pelas fotos do drone, pelas imagens aéreas que a polícia militar conseguiu ali para poder trazer o esquema que eles vão ter que utilizar. Olha, você está acompanhando agora as imagens para poderes organizarem o esquema para tirar essas pessoas daí que ainda pensam, vamos ficar, porque na última hora ainda vai ter um jeito. Não tem. Olha, o Tadeu de Souza que está conseguindo aí. É, o Tadeu de Souza. O diretor está me dizendo que essas imagens aí do drone é do Tadeu de Souza. Então foi ele que cedeu para a polícia? Olha aí, da polícia da TV em Tempo lá de Parintins, ele acabou cedendo essas imagens aí para a polícia, para a polícia poder informar o CIOPES, que é o Comando e Controle de Operações aqui, para poder eles terem uma ideia do contingente policial necessário para fazer a reintegração de posse. Olha só que show, Tadeu, né? A gente participa de tudo. A TV em Tempo é assim mesmo, tá? Desculpa, mas é a TV em Tempo, né? Participou de todas as áreas, inclusive, colaborando com os órgãos públicos. E, gente, não é por aí que se consegue nada. Não é tomando as coisas dos outros que a gente vai conseguir. A lei existe para isso. Antes da vigência das leis, todo mundo fazia o que queria. A gente vivia um clima de guerra e de descontrole total da sociedade. Com o advento das leis, as leis vieram normatizar nossa conduta. Estabelecer quais são as regras que a gente tem para poder viver em sociedade. E não é tomando o terreno de ninguém que a gente vai obedecer regras e vai viver em paz. A polícia está lá comunicando a todo mundo que já tem uma ordem judicial e já dizendo que vai ser no próximo dia 18. Quem tem filho, quem está grávida, já sai logo. Não vai no dia 18 querer fazer alarde? E me desculpem, porque é isso que acontece? Querer fazer drama? E dizer que vai... Ah, meu filho, eu tenho uma criança pequena. Você já sabe que tem uma criança pequena, já sabe que está grávida e, principalmente, sabe que está no local que pertence a outra pessoa. Saia daí, que é muito melhor. 11 horas e 42 minutos. A Deus do Sousa, com certeza, absoluta, vai acompanhar nessa reintegração e vai trazer para a gente para a gente poder ver como é que foi, que aconteceu tudo e, principalmente, tratando as pessoas com dignidade. Porque tem que ser assim. Também não vai ninguém enxotar ninguém de lá. Mas a pessoa também tem que saber a hora de sair. Por falar em dignidade, por falar em caridade, por falar em solidariedade, por falar em aquilo que Deus deu para você e que você pode ajudar o outro e você tem que fazer, a gente vai falar sobre o Hospital do Sangue. A gente vai voltar de novo com o Walter Frota, que vai trazer outras informações para a gente sobre como é que está essa organização e que está precisando de doações, incentivos para determinar, né, Walter? Pois é, Marcinha Lasmaio, continua aqui na Sala dos Heróis, na Sala dos Heróis e das Heroínas. Pois é, olha, se sangue é vida, essa pessoa que eu vou conversar agora, que é a chefa do setor aqui, do ciclo de sangue, ela já considera o setor coração. Pois é, tudo a ver, né? É a doutora Socorro Viga. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, tudo bem. A doutora explica para a gente, as pessoas que vêm até aqui fazer suas doações, como é que funciona todo esse processo para as pessoas que entendam bem para vir aqui e fazer a doação? A doação de sangue, ela é muito simples. Basta que você compareça a Moan com um documento de identidade oficial, com foto, esteja bem alimentado, esteja bem de saúde, não esteja tomando nenhum tipo de medicamento. medicamento e nós estamos aqui, né? Para receber todos, todas as pessoas que querem se candidatar à doação, principalmente as pessoas de primeira vez. Não tem, pessoa que está de doença hoje não vai fazer falta essa bolsa de sangue, né? É 400 a 420 ml, então a gente conta com a colaboração de todos, né? Principalmente nesse momento, quem é A positivo compareça a Moan. Ana doutora, uma informação, uma informação para a gente que está em casa acompanhando esse momento, é um momento também oportuno para que a gente saiba, entender alguns pontos importantes aqui dentro do Emoan. Como é que está o estoque, tanto aqui na capital quanto no interior? Bem, o nosso estoque, ele está bem no momento, né? Esse é o primeiro ano que a gente passa sem sufoco, porque a nossa captação tem trabalhado bastante nessa parte de manter o estoque. A nossa média está ficando de 670 bolsas, né? Diária. E nós atendemos também toda a população da capital e do interior. E os tipos sanguíneos que mais se pede ajuda para vir aqui fazer a doação? É. Atualmente, a gente está... O nosso estoque de A positivo, ele não está se mantendo. Então, a gente pede que as pessoas que sejam A positivo e todos os negativos, A negativo, O negativo, B negativo, AB negativo, compareça a Moan para fazer esse ato de amor ao próximo. O importante dizer também, viu, Marcinha Lasmar, viu, você de casa, é que nesse período, desses meses, né, de junho e julho, que é um período de férias, geralmente tem uma baixa do estoque, né? Mas nesse ano 2016, está legal aqui, né? Está legal porque a nossa captação, ela tem funcionado, ela tem sido muito eficiente fazendo coletas externas, né? E nós temos parceiros que têm sempre nesse momento de dificuldade, eles têm mantido o nosso estoque. Doutora, obrigado pelas suas informações, agradeço muito, despedi licença para a senhora só um pouquinho e eu vou conversar agora aqui, vou conversar aqui com a Érica Rodrigues. Vem cá, Érica, rapidamente aqui comigo, por favor. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem, tudo bem, sim. Bom dia. Primeiramente, eu quero cumprimentar, né, a população que está nos assistindo, né, e até agradecer também por esse espaço. Pois é, o espaço que a Érica está falando é o seguinte, que ela tem um convite muito especial para quem está em casa, porque é mais uma ferramenta, né, para ter as doações aqui para o Emoan. É, exatamente. A Fundação Emoan, em parceria com a Fundação Sangue Nativo, nós lançamos no dia 30 de março deste ano uma campanha, denominada Campanha Conquista Comunitária. E ela visa captar recursos em prol da construção e manutenção do Hospital do Sangue. E como uma primeira ação desta campanha, nós estamos promovendo aí um passeio de barco, que vai ser realizado agora, no domingo, dia 17. Então, estamos convidando a todos para participarem. Esse passeio de barco visa sair do roadway às 10 horas da manhã. Vamos fazer um passeio numa praia privativa e vamos retornar às 16 horas da tarde, com almoço e água e refrigerante inclusos. Tudo incluso. E o legal disso, o melhor de tudo isso, é que as pessoas que vão participar do passeio vão poder apreciar, né, as paisagens amazônicas, vão desfrutar da brisa passeando no barco e o melhor, fazer uma boa ação. Isso é verdade. Então, portanto, você que ainda não adquiriu o seu ingresso, pode contactar. Posso passar os telefones? Pode contactar com a gente no telefone 3655-0244, falar com a Dona Elza. Ou também o 3239-2323, falar com a Jéssica, né. Temos poucos ingressos ainda, então corram. E vai ser um prazer desfrutar esse dia, né, de domingo maravilhoso com todos vocês. Érica, repete o número, por gentileza, para as pessoas de casa que estão acompanhando e a gente vai botar na tela os números que você vai falar agora. Ok. Então vamos lá. 3239-2323 e 3655-0244. Informações para ter direito ao passeio e tudo mais. Isso, para poder você comprar o ingresso. É importante também frisar que o ingresso você pode comprar à vista ou cartão de crédito. Olha, lembrando para você de casa que a Fundação Sangue Nativo já existe há 18 anos, né. E é mais uma ferramenta de ajuda para subir aí o estoque de sangue para as pessoas que querem ser doadoras, né. Para ajudar ainda mais. Porque fazer o bem, né, Érica? É muito bom mesmo, né. Ah, com certeza. E todos nós aqui somos muito comprometidos com a causa. É por amor mesmo que nós estamos aqui realizando essas tarefas, essas ações, né. É isso mesmo. Que legal. Obrigado pelas informações, tá bom? Ó, você de casa pode vir aqui no Emoan, né, todos os dias de segunda a sexta-feira. Procurem aqui a dona Neide que atende aqui, ó. Tenham o prazer em informar tudo que você de casa aí precisar de informações com relação a fazer a sua doação. É claro que você vai ser bem-vindo. Seja um herói, como os nossos amigos aqui, ó. Estão sentados aqui. Os dois estão de vermelho. Aqui não é à toa, não. São dois heróis mesmo. Volto com você, Estúdio Marcinha. Eu achei muito legal ele falando da sala da justiça, porque ali tem muitos heróis. É isso mesmo. Eu me lembro que das vezes que eu já doei sangue, teve uma vez que eu doei pra uma pessoa que tava precisando fazer uma cirurgia, aí tomei gosto pelo negócio, fui doar de novo, e aí a pessoa lá, só pra demonstrar um pouco o que é esse comprometimento que a Erika tá dizendo, né. A moça lá do balcão que tava me recebendo, você vai doar pra alguém ou vai doar pro banco? Eu falei, ah, eu vou doar pra vocês mesmo. Aí ela olhou pra mim, e vem nos meus olhos assim, obrigada, gente, aquilo. Olha, chega, eu fico toda arrepiada. É muito show. Porque sangue salva vidas, sim. Se não tiver sangue no estoque de sangue, no banco de sangue do estado do Amazonas, não tem cirurgia. Como é que fica, né, a situação dessas pessoas? E sabe o que é melhor de tudo isso? Quando você dá o seu sangue, literalmente, para alguém, o seu sangue se renova. Então, você pode, com toda certeza, ficar aí, garantir que a sua saúde vai continuar, vai permanecer, sua saúde vai ficar melhor, ou até melhor do que quando você doou antes, e você não vai ter nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, vai ficar com aquela sensação de dever cumprido, que não tem paga. Não tem nada melhor do que a sensação de dever cumprido, né. Claro que você vai fazer testes, o banco de sangue tem que manter os critérios dele, de garantia. A gente, hoje em dia, tem uma série de requisitos e testes. Inclusive, você preenche um questionário enorme, né, para antes de você fazer a sua doação. Na hora, eles fazem um testezinho para saber se você está anêmico ou não, antes de você doar o sangue. Preste atenção, tem todo esse cuidado. Depois você faz um lanchinho, mas é óbvio que o seu sangue passa por um controle de qualidade, porque ninguém vai fazer transfusionar transfusionar seu sangue em outra pessoa com sangue que não passou por todos os exames, principalmente doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças que a pessoa que está doando pode vir a ter, né. Ninguém pode transmitir doenças por meio da transfusão de sangue. São 11 horas e 51 minutos, dada a dica do Walter J. E agora quem vai te dar uma dica sou eu. Vem aqui comigo. Porque ter saúde é uma situação de escolha, né. E aí você pode usar vários suplementos para poder ter saúde. Mas eu te recomendo usar o ômega 3, porque já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Está dado o meu recado e você que está aí do outro lado não dorme no ponto não. Vamos logo direto aqui para o colorido? Adoro uma cor. Deixa eu ver qual é a cor que eu gosto mais. Esse azul aqui, mentira, nem peguei. São 11 horas e 52 minutos, não se esqueça que daqui a pouquinho tem agora premiado lá da Doce Torta. Quando a gente ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer Doce Torta. Um grande beijo para o seu xalom, que sempre manda essas tortas deliciosas, feitas com muito amor para os telespectadores do programa da comunidade. Lembrando que só dá para ganhar uma vez, tá, minha gente? Nada de ficar querendo ganhar de novo, não. E claro que os membros da mesma família podem ganhar desde que moram em outras casas também. Presta atenção. Doce Torta é o nome que você vai dizer quando a gente ligar para você no nosso Agora Premiado. Ligue 3307-3951-3307-3952 para participar. Não se esqueça que é só pelo telefone. O WhatsApp não é para participar do Agora Premiado. É para tudo mais. Para você fazer denúncia, mandar beijo, pedir beijo peixinho, mandar suas fotos, mas não é para participar do Agora Premiado. Por falar em fotos, vai ter foto da passagem de bloco, diretor? Não? Daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, você liga. 3307-3951-3307-3952. A gente vai. A gente volta já já.